Pato do Fala Mança E aí galera, vamos cantar junto? Música Uma dúvida Hoje mais uma vez Viu o sol sair Fiquei sem dormir De tanto pensar O volume da cabeça Me houve uma dúvida Será que a gente enlouqueceu Deixou o barco virar Será que a gente enlouqueceu Deixou poeira subir Será que a gente enlouqueceu Deixou um cheiro no ar Será que a gente enlouqueceu E se deixou levar Será que a gente enlouqueceu Deixou o barco virar Será que a gente enlouqueceu Deixou poeira subir Será que a gente enlouqueceu Deixou um cheiro no ar Será que a gente enlouqueceu E se deixou levar E se deixou levar Será que a gente enlouqueceu Ou quem enlouqueceu Fui eu Será que tudo aconteceu Dentro da minha cabeça Será que a gente enlouqueceu Ou quem enlouqueceu Ou quem enlouqueceu Fui eu Será que tudo aconteceu Dentro da minha cabeça Eu acho que foi, viu Hoje, mais uma vez Fui o sol sair Fiquei sem dormir De outro pensar O volume da cabeça A minha Uma dúvida Será que a gente enlouqueceu Deixou o barco virar Será que a gente enlouqueceu Será que a gente enlouqueceu Deixou poeira subir Eu quero ver Será que a gente enlouqueceu Deixou um cheiro no ar Será que a gente enlouqueceu Se deixou levar Será que a gente enlouqueceu Deixou o barco virar Será que a gente enlouqueceu Será que a gente enlouqueceu Deixou um cheiro no ar Será que a gente enlouqueceu Se deixou levar Será que a gente enlouqueceu Ou quem enlouqueceu Fui eu Será que tudo aconteceu Dentro da minha cabeça Pode crer Será que a gente enlouqueceu Ou quem enlouqueceu Fui eu Será que tudo aconteceu Dentro da minha cabeça Ou quem enlouqueceu